Fala aí pessoal, beleza? Tá passando pra vocês aqui o procedimento da remoção da conta Google Esse aqui é o A20 Postei outro procedimento dele aí, tá na descrição Vou deixar na descrição Quem não conseguiu outro método vai tá tentando esse aqui Quem não conseguiu esse vai tá tentando outro E espero tá ajudando vocês aí A gente vai precisar tá conectado no Wi-Fi O meu já conectei aqui, ó, conectado E vão precisar do PIN bloqueado, certo? Vocês bloqueiam PIN, infelizmente não tem outro método Pelo menos até hoje não tem outro método É um procedimento meio chato, mas Tem que ser, é o único método que tem E o importante é que mesmo com a gente fique bloqueado Com esse trabalho a gente consegue Pior se não conseguisse, não é isso? A gente vai deixar nessa tela aqui, ó Aqui a gente vai digitar qualquer coisa Deixa ele vermelhinho ali Ó, oxente Ó, digita mais coisas aqui, ó Vou dar um próximo aqui, ó Ficou vermelhinho? Volta, deixa ele nessa tela aqui, ó Nessa tela do Wi-Fi A gente vai inserir o chip Não vou inserir ele agora aqui, ó Só vou tá explicando pra vocês Insira o chip e fica clicando Fica aqui, ó Clicando em próximo Quando ele acender novamente Nós vamos remover o chip Apertar OK Cadeadozinho Engrenagenzinha pra barra de notificação Travar Vamos tentar Dificilmente a gente vai conseguir de primeira Já formatei o aparelho pra tentar fazer Se dá certo dessa vez Já E já Tô aqui já perdendo a paciência já Mas espero que dê certo dessa vez, ó Cira o chip Da próxima Ele vai apagar Acendeu A gente vai remover o chip E rápido, OK Cadeadozinho E a lupazinha Ok Ele apagou Não tem problema A gente tenta de novo A gente volta aqui nessa tela O chip não tá inserido ainda Vou inserir Espera um pouquinho E pressione E do próximo Dá um tempinho Dá um tempinho E aperta em próximo Aqui a gente vai remover o chip OK Cadeadozinho Engrenagenzinho Entendeu Aqui, pessoal Às vezes a gente tem que pegar o macete Vocês viram que eu inseri o chip E esperei um pouquinho Pra apertar em próximo Vocês tentam isso Vocês tentam inserir o chip E ficar tocando Tocando direto Vocês tentam inserir o chip E dar só um toquezinho Vocês tentam Inserir o chip E rapidamente apertar próximo Inserir o chip E esperar um tempinho Pra apertar próximo Vocês vão pegando Esses macetes aí Vocês vão tentando Porque às vezes pode variar De aparelho pra aparelho Eu consegui aqui Chegando nessa tela aqui Agora a gente vai vir Em Chrome Vamos pesquisar Vamos clicar nessa lupinha aqui Clicou na lupinha Está ali Chrome Vamos abrir o Chrome Se não tiver Vocês digitam lá na barra de pesquisa E pesquisa Chrome Vou dar um próximo Não, obrigado Vamos pesquisar aqui Pessoal Por Gerente De conta Google 6.0.1 Aqui ó Vou abrir ele Clico nele aqui E venho nesse site Opa Vamos fechar isso aqui Pronto Descendo aqui A gente vai vir nesse site aqui Apk Pulling Vamos clicar nele Vamos baixar o Arquivo aqui Nesse site Continuar Permitir Vamos fechar esse Isso aqui E vamos dar um ok Pronto Ele já está baixando Enquanto ele está baixando Ele vai aparecer aqui Pra abrir Mas nós não vamos abrir ainda Vamos na barra de pesquisa E vamos pesquisar Por FRP Bypass 1.0 1.0 Vou clicar nele aqui A gente vai abrir Esse primeiro site aqui O site Hard Reset Cell Pronto Rapaziada Agora que a gente desce Vamos até esse botão De download Vamos clicar nele aqui Pessoal Não se esquece De se inscrever Beleza Dá um joinha Uma maneira De agradecimento Beleza Conto com vocês aí Vamos clicar no botão Verde aqui Ele vai baixar Vamos dar um ok Pronto Aqui ele está baixando Enquanto ele está baixando A gente vem nesses três pontinhos aqui Opa Esses três pontinhos E vamos em download Download Está baixando Está baixando O primeiro já baixou Vamos instalar ele Vamos instalar ele Vamos configurações Vamos dar permissão aqui ao Chrome E voltar Dar um toque aqui no botão de voltar Opa E vamos instalar ele Terminando de instalar ele Pessoal A gente vai instalar o outro Esperar carregar Pronto Concluí Não tem opção de abrir A gente vai instalar esse E esse sim A gente vai abrir Pronto Esse a gente vai clicar em abrir Vamos clicar nesses três pontinhos aqui E vamos em Login no navegador Vamos dar um ok Pronto Ele vai pedir o nosso e-mail Aqui agora a gente vai colocar o e-mail Qualquer e-mail válido Qualquer e-mail que vocês tenham aí É O e-mail que vocês tenham acesso E-mail e senha Esse aqui é o meu e-mail Vocês colocam o de vocês aí Dei um próximo Agora eu vou colocar minha senha aqui Coloquei minha senha Agora eu vou fazer login Pronto pessoal Aqui ele já está desbloqueado Já está desbloqueado Porém a gente vai voltar tudo Tudo, tudo, tudo Pronto Voltou para essa porta Aqui agora a gente volta tudo Pode voltar tudo Volta tudo Pronto Agora a gente vai prosseguir aqui E já era Ele concorda Dou um próximo Ignora Dá um próximo Próximo Vamos esperar ele Carregar isso aqui Pronto Também vai aparecer isso aqui Porque eu usei o e-mail para outros aparelhos Mas vamos não restaurar Vamos não restaurar Vou dar um próximo aqui agora Não Obrigado Agora não Sei lá Vamos ignorar tudo aqui Após isso aqui A gente vai lá em configurações E vamos redefinir o aparelho E ele vai reiniciar E não vai mais pedir e-mail Na verdade vocês não vão precisar mais nem conectar no Wi-Fi É rápido Quer dizer Nem tão rápido Mas acaba sendo rápido Mas o aparelho já está desbloqueado Carregando isso aqui Às vezes demora um pouquinho Aqui Trinta segundos Um minuto Mas já está desbloqueado Aí pessoal Vai poder ajudar escrevendo Beleza Dá um gostei no vídeo Vai estar ajudando Vamos esperar aqui um pouco Não vou pausar o vídeo Não vou pausar o vídeo Em momento nenhum Vou dar em próximo aqui Agora já está terminando Pular Pular Pronto pessoal Aqui ele já está desbloqueado Beleza Aqui agora a gente vai só em configurações E E redefinir A gente vem lá embaixo Sobre o telefone Vou estar mostrando para vocês aqui também A versão dele Está na versão do Android 9 Com o patch de segurança De 1º de novembro de 2019 Aqui agora a gente vem zerar Tudo Restauração padrão de fábrica Redefinir Apagar tudo Pronto Ele está desligando Ele vai reiniciar Vai Fazer aquele processo de início Mas não vai mais pedir o e-mail Vocês não precisam nem conectar no Wi-Fi ali Naquela tela inicial Que vai ser mais prático E o vídeo é só isso aí Certo? Valeu e até uma próxima Falou